Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Gente, eu não tinha outro look pra usar nesse vídeo, se não esse, né? Afinal, Britney Spears! Gente, a Neide se casou. Eu não poderia estar mais feliz pela lenda e hoje a gente vai fazer a cobertura desse casamento que foi um evento muito discreto, um evento muito especial e, muito prazer, eu sou Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutorial e sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok e seguindo todas essas redes, claro, o YouTube também, parabéns! Você faz parte do ecossistema Moreiru que consiste em você automaticamente se tornando um cristal e com o seu brilho a gente consegue manter esse ecossistema funcionando, né? Eu não esperava o casamento da Britney ser tão rápido assim E que bom que foi, né? Eu acho que a mulher está aproveitando de sua liberdade pra fazer tudo que ela não pôde em 13 anos 13 anos! Ai, gente, o sorriso da nossa Neide Olha, é um sorriso que, sinceramente, viu? A Britney se casou com o Sam Azhari porque ele é do Iran, né? Eu tenho uma amiga iraniana, então ela me ensinou umas pronúncias Eu acho que é assim Se eu errei, abafa! O Sam, assim, de tudo que o povo já falou dele, né? O povo direto tenta colocar o menino em maus lençóis Mas... eles já estão juntos há cinco anos E ele, inclusive, esteve do lado da amada durante toda essa reviravolta do Free Britney O movimento que libertou a nossa Queen É como se a gente fosse o Mário e a Britney a Peach O Mário a fanbase E assim a gente libertou a Britney da tutela Eles se conheceram quando o Sam foi escalado pra aparecer no clipe de Slumber Party Sendo o par romântico da Britney Quando ela botou o olho nesse homem, ela falou assim É ele Ela nem titubeou Danada, né? Ficou cheia de segundas intenções Aí, tempos depois, né? A Britney achou o rapaz E eles se reconectaram Em 2017 O namoro pegou firme E pegada firme é uma coisa que o Sam deve ter, né? O braço dele é do tamanho da minha coxa E assim, gente Todo mundo fala Ah, ele é aproveitador Ah, que não sei o quê Durante esses cinco anos eles já passaram por muitos altos e baixos E a Britney que viveu em restrição durante todos esses anos Eu acho que ela merece sim se arriscar no amor E acho também que ela não tá arriscando não, viu? O homem tá lá do lado da mulher Pois tudo que aconteceu Ai, gente Vamos acreditar no amor Eu acredito Tá bom? Lá em setembro de 2021 A Britney foi pedida em noivado pelo Sam E aí ele deu um anel muito bonito Com um detalhe carinhoso E também muito barango Porque era um anel com um brilhante em cima E aí tinha diamantes na lateral Embaixo assim do brilhante E a inscrição do anel Sabe quando você coloca o nome assim? Tipo Ai, Breno e Luiz O nome do meu namorado Aí Ele colocou assim Lioness Que é Lioa Que cafona, né? Mas assim Há boatos que eles já tinham se casado Por quê? Teve uma vez que a Britney chamou ele de marido Em uma legenda lá no Instagram Que ela colocou assim Matthew, meu advogado Foi tão gentil em me apresentar Alguns dos lugares mais mágicos Que já estive na vida Confiem em mim Eu conheço a beleza de onde estou E é muito apreciada Então aqui estou eu tirando fotos Do meu marido E o senhor lá Que marido E no dia dos namorados De lá, né? Que é o Valentine's Day Ele compartilhou uma foto Chamando a Britney de esposa Ele colocou assim Oh, happy wife Happy life Feliz dia dos namorados Minha Lioa Ai, gente Fica foda Mas a Britney estava linda nessa foto, tá? Eu amo o óculos da lenda Fato é que esse casamento aconteceu e do nada Eu queria chamar a atenção sua para o convite Que eu achei o convite a coisa mais linda E o convite nem chega perto da beleza que estava toda essa cerimônia Vamos começar pela fonte que eles escolheram Por quê? É um convite limpo, chique, elegante A gente sabe que a Britney não é uma referência de moda Eu amo a Britney Mas aqui eles se superaram no bom gosto, viu? E eu acho que a Neide precisava de um conto de fadas, Neide Tanto é que teve uma carruagem com o cavalo branco para levá-la Inclusive, pode deixar o seu like dentro dessa carruagem Sua inscrição pode vir a cavalo Porque é que a gente aceita, tá? Aliás, eu queria fazer uma coisa diferente do que eu faço aqui Que é passar sim Um vídeo que a Donatella postou no Instagram dela Tem o sketch da Britney com o Sam Aí mostra as joias que ela vai usar O vestido, assim, de costas Depois mostra o Sam de... Hobby... Roupão, né? Personalizado Com o nome dele atrás da Versace Eu não gostei do detalhe da barra e da faixa, não Que é de renda Achei cafona E eu também não entendi porque ele tava pegando a roupa do lado de fora da casa Ele ia trocar de roupa lá? Pra todo mundo ver? Que delícia! Aí depois ele abotoando a camisa, assim, mostrando na botadura Aí depois ele mostrando a botad... A boa... A botadura Aí ele mostra... Nossa, eu tô... Gente, o Sam não faz meu tipo Mas ele é bem gostoso Nossa senhora Depois mostra a Britney Na sala icônica onde ela gira, gira, gira Gente, eu achei o vestido maravilhoso Eu só acho que faltou, assim, um vídeo dela girando nesse vestido, né? Pra manter a consistência de conteúdo que ela entrega Agora... Ai, eu não vou falar do vestido agora, não Vou sim, foda Esse vídeo é meu Eu amei a luvinha Eu amei a gargantilha Que é gargantilha que fala? Ah, esse negócio aqui no pescoço Joias, o véu Ai, gente, a Britney tá tão linda Eu vou falar do vestido com mais detalhes Mas esse vestido é da Versace Atelier Versace, né? Todo feito à mão O bom gosto que a Donatella mandou colocar aqui nesse vestido Não tá escrito Olha o véu O véu tem bainha Nossa, tá tudo tão bonito Aí temos a Britney entrando na carruagem Ela toda princesinha de perninha cruzada lá na carruagem Não, o cavalo A pata do cavalo é dourada Ele tava com uma pena Rosas no pescoço Nossa, a Britney tava a coisa mais linda do mundo E ela toda princesinha lá Montada na carruagem Depois tem eles no altar Ela saindo Eles saindo na carruagem Eles se beijando Eles se beijando de novo na sacada A montação Sério mesmo Aí depois mostra o roupão personalizado da Neide Que também é da Versace Rosa Com brilho rosa Aí o convite O Sam fazendo carinho no cavalo As joias que ela usou Ai, meu Deus A Paris E eles no carrinho assim de recém-casado Saindo Acabou o vídeo Agora vamos pros detalhes em foto, né? Eu queria falar da locação do casório Que foi na própria casa da Britney Muito especial Eu suspeito que tenha sido na casa dela Pra evitar o quê? Paparazzi Eu sei que a Neide é discreta Ela não gosta da fama Traumatizada pelos paparazzi Desse lado da fama, né? Acho que ela gosta do contato com os fãs Afinal, os fãs mudaram a vida da Neide Assim como ela mudou a vida dos fãs Mas, gente Será que a casa da Britney era assim mesmo? Cheia de rosas e planta? Ou eles mandaram colocar essas videiras? Porque virou um palácio? Isso pra mim, ó Podia ser a terceira temporada de Bridgerton E eu ia amar A princesa Liberta Achou o príncipe do Irã Uns peitão dele, tá? Eu nem tô falando o peito dela, não Os peitão do Sam O bração Nossa, o príncipe encantado da Neide Sério mesmo Nessa foto aqui que tem o cavalo A carruagem Quando eu vi as fotos Eu não vi que ela postou no Instagram Porque ela postou 80 mil fotos E aí as fotos que ela tinha postado depois Já não tinha nada a ver com o do casamento Eu pensei assim Gente, onde que o povo tá tirando essas fotos? Mas essa foto Quem postou foi a Britney E assim Gente, tá Ela merece É um conto de fadas na vida real E um conto de fadas na princesa do pop Eu achei que era cartão postal Eu achei que era fake Eu achei que o povo tava zoando Mas não É de verdade Pra cerimônia montaram uma tenda Colocaram os bancos lá Bonitinho Muita flor Tudo rosa Nossa, o portal onde eles se casaram Cheio de rosas Coisa mais linda do mundo E assim É uma decoração simples Elegante Bonita Eu só acho que faltou um tapete aqui Pra ela caminhar Ai, não sei Acho que não É que eu queria analisar essas fotos dos noivinhos Olha, o Sam adora sensualizar, né E a Britney Eu amo o sorriso dela Ela mostrando a luvinha Ai, gente O semblante da Britney mudou completamente Nossa, como eu fico feliz O Sam sorrindo também Ai Nossa Vamos pra próxima O vestido foi da Versace, tá Como eu já tinha falado Eu achei maravilhoso Britney Magra como uma agulha Como ela mesma gosta de descrever Esteve belíssima nesse vestido Que tem uma fenda lateral Um decote assim, ó Meio canoa Eu esqueci a palavra que a Donatella usou E aí depois tem o véu Eu gostei que ele tem um detalhe bem corpete Que combina muito com a Britney Nossa Eu achei o vestido elegante Térrimo Aqui não tem um negocinho de garganta, não Mas devia ter colocado um negocinho de pescoço aqui E assim Você deve estar se perguntando E eu vou te responder Britney caminhou até o altar Sozinha Ela estava absolutamente deslumbrante Em seu vestido principal Que é o de noiva Isso quem diz foi uma fonte Ela chorou lágrimas de felicidade em alguns momentos Acabou sendo a noite mais feliz de todas para Britney Ela queria um casamento de conto de fadas E conseguiu Britney estava deslumbrante E aqui a gente vê a foto do portal Nossa Ai gente Que bonito viu E assim Embora ela estiver cercada de amigos Porque com certeza você viu as fotos que foram divulgadas no casamento E também da festa do casamento Você deve ter percebido Que a família dela não estava lá comparecendo em peso É claro que não ia ter A mãe Lynn Spears O pai Capeta James Spears Nem a outra capeta A Jamie Lynn A Zoe 101 Nem os filhos O Sean Preston E o Jaden James Estavam no evento Quem deu essa confirmação Que os filhos da Neide não estavam no evento Foi o Mark Vincent Kaplan Que é o advogado do Kevin Federline Ele disse o seguinte Abre aspas Eles acham que o foco deste dia deve estar em Britney e Sam E estão muito felizes por ela seguir em frente Quem deve ter dito isso são os filhos né Gente os filhos da Britney Um tem 16 O outro tem 15 Sei lá eu estou meio assustado Mas tudo bem né É importante dizer que a lista de convidados Além de não ter a família Estava bem enxuta Diz que tinha cerca de 60 pessoas É muito pouca coisa né E eu já queria começar Com esse vídeo De muitas lendas reunidas Em uma só filmagem Eu falei igual minha mãe né Uma só filmagem Temos Donatella de vestidinho azul A Paris de vestido preto e óculos A Britney de noivinha Gente Será que vai ter funko da Britney de noiva Eu vou comprar Tinha a Madonna Com a roupa da feira Uma túnica E um óculos de ET Tinha a Selena Belíssima E a Drew Barrymore Vou deixar pra comentar depois Mas assim Que time de peso né Eu só achei que faltou a representação ruiva Que era a Lindsay Lohan E poxa Nenhuma negra Depois de tudo isso Teve a festança do casamento da Neide Olha Tem poucas festas na vida Que eu gostaria de realmente estar Essa festa da Britney é uma delas Porque deve ter sido maravilhosa Além das parentes lá Do Sam Gente A Britney chamou ninguém mais Ninguém menos que Madonna Que saiu lá do topo do império dela Pra vestir essa roupa Filho Pra vestir essa roupa Horrorosa Mas foi prestigiar a Britney A Britney Caso você não tenha percebido Trocou de roupa duas vezes Ela usou esse vestidinho vermelho Também da Versace Que tinha umas franjinhas Que eu acho que é pra reception E pra festa mesmo Ela colocou esse blazer Barra vestido Bem beira-cu Tirou o chinelo Ficou descalça E diz ela que tava usando Uma calcinha fio dental De diamante Eu achei tudo Nossa Britney merece Esse momento na vida dela Elas inclusive Recriaram um momento icônico Que eu estou pasmo Que vai fazer 20 anos Lembra do beijo Que elas deram em 2003 Lá no meio do palco Com a Cristina Aguilera Pois as gatas repetiram E eu achei maravilhoso Nossa Esse casamento foi histórico A Donatella Estava uma tchutchuca Nossa A cinturinha de pilão Botou um vestido azul bebê Que eu amei A sandália dela Eu amei E muito ouro Aí a Donatella chegando Toda sorridente Ai eu achei tão fofo Nossa A Donatella parece ser Muito amiga da Britney Além de fã Ao todo A Britney Usou 3 vestidos diferentes É que dá pra ver melhor O beira-cu Ai gente Amo que amo Antes de falar das outras convidadas Eu queria falar do noivo Porque a alegria da Britney Aqui abraçando o Sam Jogando o cabelo Amém Ai depois ele também Trocou de roupa Mas ele colocou uma camiseta Que tinha escrito Britney e Sam Eu acho que foi a Versace Que fez Com brilho Tudo preto Achei chique Ai ele tava com um blazer E uma calça também Eu acho que é diferente Não foi o mês que ele casou não Porque o que ele casou Parece ser preto Mais uma vez Eu queria estar Apreciando A beleza do Sam Porque ele com a cara assim Fechada Ele com o véu Nossa senhora Ele é tão grande Que o terno Ficou até estranho Ele parece assim O caldrobo E a Britney é a calice Da vida real Eu não sei Eu só sei que ele é um noivão Um metro e oitenta e oito Gente Nossa é um armário Literalmente É Britney Assim Sem querer cobiçar O homem alheio Estou muito feliz Com o meu Mas é Britney Detalhe Quem também estava lá Selenita A Selenita Botou um macacão Azubique Eu achei maravilhoso Essa fotinha dela aqui Com as pétalas voando E ela Ai Achei muito fofa Ela conversando com a Britney A Britney A Britney é igual uma rainha Aqui ó E a Selenita pedindo a benção Ô benção rainha Ai amei Essa aqui ó Dá pra ver que O braço da poltrona É de pelúcia Amo coisas de pelúcia Gente Deve ter sido uma festa Muito boa Nossa Que vontade E claro né Outra que apareceu Foi a Drew Barrymore Aqui nessa foto Temos Britney Toda felizinha Querendo abraçar Ainda mais a Drew Ai a Drew no meio Fazendo um sanduíche Com duas mulheres E a Selenita Sendo o pão Da Drew Barrymore Britney Deve ter curtido muito Essa festa Porque parece que Todas as fotos da festa Ela tá descalça Ney E eu queria Comentar com você O vídeo Da Drew Barrymore É um vídeo do look Dela Eu não entendi No que consiste Esse vestido Com uma capa Quanto mais eu vejo Mais triste Eu fico O sapato dourado Horroroso Porque não combina Em nada As joias De professora de artes Dos anos 2000 Horrorosa As pulseiras Com as pedras Que não tem nada A ver Com esse vestido Gente O vestido Ele tinha Um negócio Aqui ó Que parece de smoke E aí depois Ele tinha umas pregas Que saia aqui E dava assim Meio que Pra essa túnica E ainda tinha capa Só Que não bastava Ser feito desse jeito Ainda tem uma gola Meu Deus E a cor Nossa Eu nem vou falar A cor de que Que é não Mas tá muito triste E era um excesso De pano E é um pano Que não é esvoaçante É um pano rígido Ela colocou Uma bolsinha Feia Ela tava igual Com a capa De botijão Pronto falei Nossa senhora Até o afofado Assim ó Ah não gente O vestido É da mesma cor Do cabelo E uma joia feia Nossa Eu não sabia Que a Drew Barrymore Era tão baranga assim Pro casamento Da Britney Um momento Que vai ficar eternizado Na vida de muitas pessoas Na vida da cultura E você me vai Desse jeito Não Vamos aliviar o humor Porque eu não botei Pra escutar Mas eu vou colocar aqui ó As lendas cantando A gente gritou Também esse casamento Meu Deus do céu Outra que estava Belíssima Pra ter assim Um high low Com a Drew Barrymore A Paris Gente O que que a Paris Passa na cara Que essa mulher Não envelhece Além das muitas plásticas Que ela tem acesso Gente Ela tem 41 Idade da Kika Ela tá muito melhor Que a Kika A Kika A Kika a gente sabe Que ela faz muita plástica A Paris também Mas não sei porque A Paris parece Acho que é porque A gente já tá acostumado Com a Paris Ser loura artificial Artificial de tudo Mas o tanto que a mulher Está bonita Meu Deus Eu só não gostei Que ela foi de preto Achei fúnebre Mas eu gostei de tudo Mesmo assim Do vestido Um vestido bonito Cheio de recorte Uma bolsica Um sapatão Eu só acho que faltou aqui Além de ser loura né Pra recriar Momentos icônicos Dos anos 2000 Com a Britney Se a Paris estava Por que a Lindsay Não estava Eu sei que a Lindsay A última vez que eu ouvi falar dela Ela estava vivendo Com o Shake Que foi morar longe Enfim né Uma história doida Mas é uma mulher reformada Uma nova mulher Aí quando eu estava procurando né Fotos do casamento Fui lá no Twitter E gente me deu um ódio Me deu um ódio Porque o povo começou a falar assim Lana Del Rey Chegando no casamento Da Britney Spears Bjork Chegando no casamento Da Britney Spears Beyoncé Chegando no casamento Da Britney Spears Miley Cyrus Chegando no casamento Da Britney Spears Demi Lovato Miss Pig Ai gente que ódio Mas uma coisa que não foi Fake news É que O primeiro marido Da Britney Tentou invadir o casamento Dela Eles foram casados Por 55 horas Eles casaram em Las Vegas Tá Eles eram amigos De infância Só que aí O doido desse homem Foi detido Depois de tentar invadir a casa Onde foi realizada a cerimônia Do nosso cristal do pop E pior Ele achou que seria assim Decente Transmitir essa invasão Em uma live no Instagram Segundo o TMZ Ele falou para os seguranças Que a Britney Que tinha convidado ele E que ela era a primeira E única esposa Da vida dele Só que a polícia Graças a Deus Foi acionada E ele foi preso E gente Não é fake Agora eu não sei Se a Britney Ficou sabendo disso No meio do casamento Eu só espero Que a Britney Seja Porque ela Merece Ser feliz Ai Toda a felicidade Do mundo Para esse novo casal Eu estou amando Que todo mundo Está casando Eu faço cada vez Mais vídeos de casamento Gente Continua Vamos celebrar o amor Tutupão Aliás Eu estou com Dois vídeos de Britney Para trazer aqui Para o canal Um roteiro Já está pronto E revisado O outro Falta revisar O primeiro Que eu vou soltar É o da Britney Livre O que que a Britney Nossa A minha Livre A solta Tem feito Com a liberdade Dela O casamento É uma parte Mas a Britney Tem feito Muito mais Coisa Tutupão Eu agradeço A sua companhia Agradeço O seu like A sua inscrição E muito obrigado Te espero No próximo vídeo No Enem Tchau E aí Filme Li Tchau Filme Os Livre Filme Sim Cerro Sim Filme Filme Filme